Oi, Fibas Zadá, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bão, agora é 6 horas da manhã Então, olha que... Se é que alguém pode estar bão uma hora dessa, né? Vai estar tirando a remela dos olhos Hoje eu vim fazer uma receita diferente aqui Vim testar uma receita de pão de cuscuz Que eu não entro mais comer cuscuz de cuscuz dentro Do jeito que é cuscuz todo dia Tô me sentindo quase cacarejando já Tanto comer cuscuz tudo de igual Então hoje eu vim testar uma receita diferente, Fibas Que é um pão de cuscuz recheado Que diz que fica uma delícia, macio por dentro Procante por fora De um jeito que você nunca mais se viu nesse Brasil Então, vim testar, Fibas Olha, chega a aguar minha boca Eu tô com uma fome agora, uma fome Eu acordo com fome, eu sou daquelas pessoas que a hora que acorda Se deixar, eu bato uma pratada de arroz, feijão, macarrão Uma coxa de fulano Menos salada que salada cedo, não combina, né querida? Então, Fibas, antes de eu testar essa receita do cuscuz Se inscreva no canal, vou ficar tão feliz Quem que acorda às 6 horas da manhã fazer vídeo com você, Jair do Céu Abrindo a boca de sono, mostrando a guela no vídeo Ninguém faz, então vocês me valorizem, querido Vocês me estime Se inscreva, não seja o coração peludo comigo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai puxar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos fazer nossos cuscuz Bom, primeiro fumbá Vou colocar num potinho, numa tapuair, numa pote de manteiga Qualquer coisa que tiver na sua casa Deixa eu ver aqui na ficha Quatro cunhas de cuscuz, peraí Vocês sabem que eu adoro comer cuscuz, né? Esses dias eu tava no story do Instagram Aliás, por que vocês não me perseguem no Instagram, Jair do Céu? Não custa nada Vá lá Vocês sabem o que eu tô fazendo no meu dia a dia? Então, esses dias eu tava lá e eu comi cuscuz com estrogonofe Pensa que delícia Eu fico inventando pra não enjoar Então, uma colher Duas colher É bom comer as coisas de milho já cedo Que é pra alimentar a galinha que existe dentro de nós, né? Três colher Quatro colher E a gente precisa do milho, né? Porque o milho diz que tem uma fibra, alguma coisa Então, se você for rica, você já pode tá comendo um sucrilho Se for pobre, vá no cuscuz, né? Se bem que o preço que tá o cuscuz Não sei aí no Nordeste, onde vocês moram Mas aqui no meu estado de São Paulo, querido Deve ser cuscuz feito de milho vindo lá da Índia Que cada pé de milho só dá uma espiga Cada espiga só dá um caroço de milho O cabelo na espiga de milho deve ser feito com fios de ouro Porque não é possível um preço desse Vou colocar aqui, fubá Quatro colheres de água Uma, duas, três, quatro O resto da água você usa pra tá engolindo um remédio, alguma coisa, agora de manhã E mexe, fubá Pra tá incorporando a água no caroço do milho aqui E daí, nós vamos deixar isso aqui Dez minutos, fubá Que é pra ele inchar Então deixa dez minutos aqui e já volta Agora, fubá, você vai colocar aqui um ovo Pode ser um ovo de galinha branca Um ovo de galinha morena Um ovo de galinha que já tá cansada daquela vida de um galinheiro Todo dia a mesma coisa Aquele galo trepando no teado, gritando Ela não é valorizada, já tá macetando as coisas dentro da casa Tá ameaçando o galo de ir embora com o caminhão da galinha Ela falou que agora ela quer trabalhar pra vender ovo Pode ser esse, fubá Então coloca aqui, ó Um ovo também Que tem galinha que tá desacorçoada já Que não aguenta mais essa vida Ela quer ser uma galinha empreendedora Uma galinha que se basta Não necessita de galo pra viver Vamos ver o que vai agora, fubá Ah, vamos colocar uma colher de queijo ralado Desse queijo de pôr no macarrão Que fome que eu tô hoje do céu Não vejo a hora de fazer essa receita Põe aqui a colher do queijo também O que vai, fubá, senhor? Ah, tempero e sal A gosto, fubá Então, vou colocar aqui um trisco de sal Porque o queijo já é, como que fala? Dois triscos O queijo já é salgado, né? E pôr um pouquinho de salsinha desidratada Aqui, fubá Só pra não dizer que não tem tempero A mulher falou tempero, mas não falou qual o tempero que ela colocou Não tá escrito mãe de nada na minha testa Pra eu poder acertar qual o tempero que ela tá usando, né? Fala essa manheirada da internet, gente do céu Só se pegar no pescoço e torcer Mentira, eu não faço isso Verdade Agora Ah, esse aqui é importante, fubá Vamos pegar também uma colher de pó royal Pode ser o pó royal de qualquer marca, fubá Pra ajudar a crescer Ué, mas tá acabando o pó royal? Meu Deus Eu tô usando meia colher Porque eu não quero que cresça muito o meu pão Só que acaba o pó royal no meio da receita E agora eu vou mexer bem, fubá Mexe mais que criança de visita Quando chega na sua casa e revira tudo Não dá um ótimo Tem criança que fala que ia trepar no teto Não mexe no nariz da gente porque não arcança Bem mexidinho, fubá Mexe, mexe, mexe com a mão Mexe, mexe, mexe com o pé Não mexe com o pé Bom, se você não tiver queijo na hora de fazer a receita Você já pode estar mexendo com o pé também Crente aos pais Tomara que fique gostoso A mulher diz que fica Vai acreditar nessas mulheres na internet Já viu, né? Bom, depois que tá mexido, fubá Você vai pegar uma tapu air Limpa, né? Cadê o pano de limpar aqui? Ai, desaforo que eu passo tem que hora Bom, você vai pegar uma tapu air, fubá Do formato que você quer que fique o seu pãozinho Então eu vou pegar essa daqui Passar toda a mistura pra cá Nossa, parece que ficou pequeno Nossa, tanto de louça que tá sujando Já não sei se tá valendo a pena não Tomara que fique gostoso E vamos levar a fubá no micro-onda Por 3 minutos da potência máxima Deixa lá esturricando Mas já volta, espere aí Olha que jeito que ficou, fubá Depois que assou Você acha que tá pronto? Nunca nesse Brasil Pega uma faquinha aqui, ó Passa em volta pra tá Desinformando ele Você que vai desinformar, Jesus? Põe aqui, ó Pera aí Que agora, fubá Nós vamos rechear nosso pãozinho Tá vendo? Você vai pegar uma faca E você vai cortar ele de fianco assim, ó Pôr ele dentro do pão Igual você corta pão assim na sua casa Ai meu Deus, tá muito quente demais Olha, fica bem maciozinho mesmo, fubá Ai meu Deus, tá quente Tá mais quente que o guspo do tinhoso Ó, de gabarim assim, ó Vá cortando no meio Ai que quente É trabalhoso, fubá É trabalhoso Você já viu no vídeo aqui que Eu não tô prometendo coisa fácil Mas, pelo que a mulher falou Diz que fica louco de gostoso É de juntar guspo em boca seca Pronto, ó lá Cortei, fubá Só tirar aqui a outra parte Ai, olha que bonita as folzinhas Ninguém diz, boba Agora, fubá Você vai pegar e rechear ele aqui Como que a mulher recheou Foi assim, ó Pegou um requeijão Ela falou que você pode rechear Do jeito que você quiser Ou pode comer desse jeito também Mas quem é um brinquedo Não vai comer desse jeito Nunca nesse Brasil, né? Então eu vou pegar aqui, ó O requeijão Vamos passar Ai, juntando água na minha boca Vocês acreditam? Pronto, ó Bem passadinho o requeijão Aí caiu uma faca Aqui, ó Diz que quando cai faca na casa da gente Vai vir homem, né? Se Deus quiser Queiga! Ou é briga? Não Ai, meu Deus É briga Quando cai cuhé É mulher Quando cai garfo Vem homem Quando cai faca É briga Esse é alguém que vai vir me cobrar Na porta de casa aqui, né? Então eu já vou grudar a pessoa pela cadeia A pessoa já vai gritar Já vai me grudar também Eu vou sair rolando por essa rua Vai ser só rasgação de laica Quero cortar calça do sutiã frouxa Mas que eu grudo ela, eu grudo Agora, Fubal Você vai colocar aqui Uma fatia de queijo Se eu arrumar o queijo certinho aqui Pra não vazar Uma fatinha de queijo aqui E uma fatia de presunto Se você tiver tomate na sua casa Diz que pode pôr tomate também Comprei esse presunto aqui Vai tá com a cara de apresuntado Fubal do céu Eu acho que é engambelar, ué Tá com tipo de apresuntado Que é só Deus pra ter piedade Pôr o presunto aqui Agora vamos fechar nosso pãozinho Vai lá fechar ele Você acha que vai comer assim? Calma, Lumbrieta Calma Agora você vai pegar a tostadeira, Fubal Abra aqui Pega aqui a manteiga Dá uma engraxada com a manteiga nela Eu tô fazendo com margarina, né? Mas na vida do pobre Margarina, manteiga É tudo uma coisa só Só muda o preço Ó, engraxadei Que é pra ajudar a dar um saborzinho também E vamos pôr o pãozinho aqui na tostadeira Vamos fechar e deixar aqui até pererecar Ai meu Deus Tomate, fique gostoso Vamos deixar tostando aqui Já bordo, Fubal Espera aí E olha o nosso pãozinho, Fubal do céu Que belezinha Que ficou bonito Tá, quero ver se tá gostoso Queimei o dedo na tostadeira Ai meu Deus do céu Vamos cortar ele no meio aqui Pra vocês verem o queijo esticar Vê se estica, né? Fazer uma graça no vídeo E esticar o queijo, né? Olha Ai meu Deus, tá quento Tá pelando de quento Como que eu vou experimentar? Pegar com o margarina Não consigo pegar Quero comer enquanto tá quento Posso pra comer gelado Fazer a receita de sorvete, né? Olha, chega o queijo estica Ó Vou morder pra lá e ver Se tá gostoso mesmo Pera aí Ai, gente, eu não aguento a minha boca Gente, que delícia Ai, se eu soubesse Tinha feito antes Isso porque tá pelando de quento Pera aí Deixa eu pegar um pouco de refrigerante Pra completar o cargueiro, né? Isso aqui é um refrigerante de framboesa Fubá Deixa eu beber um golo Vamos ver de novo Isso aqui não é um pãozinho, querido Isso aqui é um delírio Ai, que delícia Uma delícia deliciosa, Fubá Olha, ninguém disse Mais um pedacinho Só pra terminar o vídeo Eu não posso Gente, mas fica louco de gostoso Olha Se você fizer na sua casa Faça e me marque no Instagram Que eu quero dar coraçãozinho Pensa que... Ai, eu vou até morder Um pedaço Muito bom mesmo Muito bom Eu não tava botando o pé Achei que ia ficar uma coisa assim Ai, tanto faz Mas é louco de gostoso, Fubá Faz bagunça Mas com jeitinho A gente limpa depois Aqui embaixo tem playlist Que tá lotado de vídeo Pra vocês Dê uma olhada, boba Como que ele quer nada Fuste, Fuste Que tem mais de mil vídeos Pra vocês verem Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Pra mim o mais importante É saber que vocês estão Dando uma risada aqui comigo Vou comer meu pãozinho agora Não posso ficar batendo papo Com vocês até amanhã Tchau Até o próximo vídeo